Curva do S está de volta no Esporte Interativo. Agora chegou a vez no segmento Inside Grand Prix News, falando sobre a Fórmula 1. A temporada mais imprevisível da Fórmula 1. Nada este ano é garantido. Seis vencedores diferentes nas seis primeiras corridas do ano. Isso nunca tinha acontecido antes. No triunfo em Mônaco, Mark Webber garantiu a terceira vitória consecutiva para a Red Bull na corrida mais famosa da categoria. Rosberg tem um motivo para sorrir. Em Mônaco, Nico Rosberg garantiu o segundo pódio para a Mercedes nesta temporada. Numa performance que deixou o piloto de 26 anos bastante orgulhoso. Nas últimas quatro corridas, fui o piloto que anotou mais pontos. Por isso, a confiança para as próximas corridas é muito grande, garante o Rosberg. Uma tradição no Amber Lounge Fashion Show. Estrelas, modelos, gente bonita, junto com o príncipe Albert de Mônaco. Mais de meio milhão de euros foram arrecadados em benefício dos Jogos Olímpicos Especiais. Notáveis, as presenças de Bernie Eccleston, sua noiva e suas filhas, Petra e Tamara. Na passarela, os pilotos da Fórmula 1. Ele é um dos pilotos mais cobiçados no momento, Paul de Resta. Depois de seis corridas este ano, se fala muito no nome dele quando se comenta sobre o futuro das equipes Ferrari e Mercedes. O presidente da Mercedes, Nick Fry, já declarou que gostaria de ter a de Resta no lugar de Schumacher. Parece que o emprego do alemão ex-campeão está tão garantido como o de Felipe Massa, mesmo após o trabalho satisfatório de ambos em Mônaco. Enquanto isso, o escocês de Resta continua concentrado em fazer o melhor possível para a sua equipe, a Sahara Force India. O próximo passo tem que ser gigantesco, garante. Acredito que todos estamos preparados para o desafio. Os rumores continuam fortes depois de Mônaco. Aparentemente, Sebastian Vettel está de namoro com a Ferrari. Dizem que até já existe um pré-contrato para 2014. Mentira, diz Vettel. Ele não assinou nada com os italianos. A pressão aumenta para Bruno Senna. Depois da vitória de Pastor Maldonado em Barcelona, o brasileiro de 28 anos de idade tem que se provar na equipe de Frank Williams. O décimo lugar em Mônaco foi uma prova do talento de Senna. Uma segunda equipe, ele ainda tem muito que melhorar nos treinos classificatórios. Estamos nos preparando bastante. E a ansiedade é natural. Mas todo o nervosismo desaparece no momento que a corrida começa, comenta Bruno. E essa é a tabela depois de Mônaco. Alonso é o líder da pontuação com uma vantagem de três pontos em relação à segunda colocação. Já na classificação de equipes, a vantagem é da Red Bull, com a Ferrari e a Lotus na briga pelo terceiro lugar. Seis corridas, seis vencedores diferentes. E em Mônaco, o piloto da volta mais rápida foi outra vez o mexicano Sérgio Pérez. Um fim de semana muito especial para os pilotos do mundo inteiro acompanhando a Triple C Coroa, as três provas mais importantes no mesmo dia. Mas como se tornar piloto? Pepe Locutor mostra uma maneira. Um curso de pilotagem no interior de São Paulo. Beleza, galera do Curva do S. Essa semana, algo diferente para vocês. Vocês sabem, né? Desde criança, você que está em casa, sentado no sofá, acompanhando esse segmento do Curva do S, e sempre teve o sonho de ser um grande piloto. Mas não teve a oportunidade. Mentira! Aqui no ECPA em Piracicaba, você tem a oportunidade de ser, sim, um piloto num carro de corridas de verdade. Porque eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, o curso de pilotagem com o Stock Junior, ó. Um carro super bacana, feito para você se divertir de montão. E está aqui comigo o Dito Janetti, que é o instrutor do curso e o proprietário do ECPA aqui em Piracicaba. Dito, explica para a galera, como funciona o curso da Stock Junior aqui em Pira? É, o curso é super simples. A gente não chama praticamente de um curso de pilotagem, sim, um treino de Stock Junior. O que é? O piloto vem para cá, mesmo que ele não conheça nada sobre automobilismo de competição, a gente faz um teórico para ele, mostrando, primeiramente, o que é a pista. A gente leva para dentro da pista, conhecer a pista, conhecer o autódromo. Depois, nós damos um teórico sobre o carro, como é que ele funciona, como é que ele vai. E aí, a gente parte para o prático, onde aí é a festa. É onde o cara está mais ansioso, né? Ele parece, o cara, quando entra no brinquedinho dele, parece que uma criança solta no parque de diversões, né? É, exatamente. É o que todo mundo impressiona quando vem, é que todo mundo acha que é um brinquedo, porque é um carrinho pequenininho. Se você olhar o tamanho dele, por isso que ele é Stock Junior. Mas ele é o carro mais rápido que anda aqui na nossa pista, de todas as categorias que tem. Ele é um carro que, entre largos, ele vira em dois minutos. Ou seja, tem muita categoria que não vira em dois minutos. É um carro que chega a 200 km por hora. Ai, meu Deus, estamos quase chegando lá. Já estamos no segundo passo, conhecendo o carro. Acelerador. Acelerador. Pedal do freio. Pedal do freio. E pedal do freio. Você pode freio tanto com o pé esquerdo como com o pé direito. Fazer um punta-taco, alguma coisa se for necessário. E esse pequenininho aqui é a nossa embreagem. Usa só para largar, usa o tempo todo. Você usa só para sair e usa para trocar marcha no início. Certo. Depois você vai aprender a trocar sem usar a embreagem. Porque nós temos que lembrar que a embreagem é uma embreagem de moto. O motor é um motor de moto, é um motor de 1.300 cilindrada de moto, 135 cavalos, mas a embreagem é para 200 kg, não é para 600 kg que é o carro. Então ela só usa para movimentar. Não pode usar como um carro normal que você quebra o carro. Certo. Aqui é o nosso câmbio. Ele é sequencial. Primeira marcha para frente, segunda, terceira, quarta, quinta para trás. Aqui é a nossa regulagem de freio que você não vai usar enquanto não aprender a andar com o carro. A dirigir, né? Exatamente. Primeiro eu passo a dirigir. Então ele fica em uma posição neutra. Motor do carro, dianteiro. Dianteiro, tração traseira. Como? Cardan, corrente. Cardan, cardan, transmissão para o cardan. Um diferencial atrás, blocante. Tanto que o carro, ele tem tração positiva, traseira. Então agora vai começar a parte gostosa da brincadeira. Com certeza nós iremos com toda a prudência do mundo só para mostrar para vocês como se comporta realmente um carro de estoque júnior, tá? Não pensem que o Pepe vai ser um as do volante, fazer manobras, abusar do carro, porque nós iremos, mas muito, muito abaixo do limite do carro só para mostrar a vocês como funciona. Vamos lá, Dito!